Oi amigos do canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, sejam muito bem-vindos e hoje é dia de falar de horta, de gatos, enfim, hoje é dia de vlog A verdade é que eu não tenho uma horta, de verdade, aquela que vem lá do chão, de terra mas é o meu grande sonho ter uma horta, então enquanto eu não tenho uma horta de verdade que vem do chão mesmo, eu tenho a minha horta em vasos, né? Que não sei se eu posso chamar de horta Então aqui eu tenho a minha lavandinha que está secando, que é dessa plantinha que eu faço aromatizadores Ali atrás tem a espada de São Jorge, essa aqui é uma hora Pronobis Ela está crescendo tanto, olha onde ela vai, está crescendo tanto que eu vou colocar ela na parede porque eu fiquei sabendo esses dias que ela é uma trepadeira e eu não sabia Aí aqui, eu acho que eu já mostrei para vocês, tem meu alecrim Minha hortelã, que está nesse momento, ela está se refazendo, ela tinha secado por causa do calor Aqui tem o meu manjericão, olha que coisa mais linda, está dando florzinha E as plantinhas comestíveis são essas Aí depois aqui eu tenho morango Aqui, ó, no meio da babosa, ali embaixo tem morango E eu plantei também uma erva cidreira que não deu muito certo Ela não está saindo disso, né? Aí eu vou replantar ela Para ver se ela vai para frente E depois tem as plantinhas medicinais, né? A babosa, por exemplo, que é um cicatrizante, que eu uso bastante Tem o meu pé de jabuticaba Agora ele não está dando fruta, mas ele dá muita frutinha, viu, gente? Plantinha em vaso, olha, dá super certo Quem acha que não, super certo E aí depois eu tenho as plantas mesmo, que não são medicinais Não são temperos, nada Mas são enfeites, né? Que a natureza criou para a gente Eu queria muito morar num lugar que tivesse mais natureza Eu acabei virando meio que a doida das plantas, talvez, não sei Mas eu gosto muito de ter planta em todos os lugares E eu estou começando a fazer agora o fundo lá do quintal E eu até vou fazer um vídeo mostrando as etapas, né? Eu vou começar agora a colocar bastante plantas num quintalzinho Que eu tenho lá no fundo da minha casa Para ver se eu consigo essa sensação De estar mais próxima da natureza Sem ter que sair de casa, né? Já que eu não posso ir tanto como eu gostaria na natureza Eu vou trazer a natureza para perto de mim Hoje está um dia bem quente aqui Acho que deve estar por volta de uns 33 graus Com sensação térmica de uns 35 Então, hoje eu vou trocar a água dos gatos agora E vou colocar um pouquinho de água gelada Eu coloco assim, mais ou menos meia água em temperatura ambiente E meio de água gelada É bem legal você encher garrafinhas pet E deixar na geladeira nesse período de calor Porque os animais, eles também sentem calor E não tem nada a ver com o pelo O pelo, ele é um termostato Ele não influencia no estado de calor do animal O que realmente influencia no calor do animal É a temperatura, assim como para a gente Então, se está calor para a gente, está calor para eles Eles não vão ter mais calor por causa dos pelos Na verdade, pelo pouco que eu pesquisei Os pelos ajudam a refrescar, inclusive, o animal Bom, a natureza é sábia, né gente? Já é tudo perfeitinho Mas é bem legal como está calor Para a gente, está calor para eles Então, é bem legal a gente fazer essas coisinhas Para dar uma amenizada no calor E a água gelada é uma coisa que eu gosto bastante De oferecer para eles Claro que eu não coloco água gelada pura Aí eu troco todos os potinhos Porque daqui a pouco eu já vou soltar eles Para a área externa E aí eles já A hora que eu soltar eles Eles já vêm para cá com a água Bem fresquinha Troquei as águinhas Agora, meu Deus, uma borboleta Que milagre, gente Não acredito que entrou uma borboleta Faz tanto tempo que elas não entram Gratidão, meu Deus, uma borboleta Gratidão, meu Deus, uma borboleta Eu não vou soltar os gatos agora Que se não Até esperar a ir embora Porque eu soltar eles Obrigada por a visita, meu amor Ela foi embora Voou E é engraçado essa conexão Que eu tenho com as borboletas Ontem Eu troquei a foto do meu perfil pessoal Lá do Face Por uma borboleta Eu tenho essa ligação com borboleta Sempre eu tô colocando borboleta nas coisas E receber Ter a honra de receber a visita De uma beleza dessa Da mãe Gaia Sempre deixa a gente Num estado de gratidão, né? Agora ela já foi embora Agora sim eu vou soltar os gatos Deixa eu dar uma espiadinha aqui Da janela lateral Salomé Salomé é arisca demais, né? Salomé Né, cabritinha? Calor, né filha? Olha todo mundo deitado lá, gente Dá pra ver aí? Olha todo mundo deitado no chão Por causa do calor Ô, judieira Se esse calor Não diminuir Não der uma baixada Eu vou pôr o ventilador pra eles Oi Choneira Soneira Olha que coisa mais gostosa Meu Deus Que montão de neném Que montão de neném Que é esse nanando Calor Meus filhos Calor Tem água gelada lá Viu Apolo Apolo Não quer nem acordar Né, Apolo E o sol Tá Tá forte Aqui Belinha Belinha Tá dormindo Tá pronto E aí Deu uma sentadinha para dar uma relaxada de cinco minutinhos. Vou tomar um chocolate gelado aqui que eu fiz com leite vegetal e depois eu vou lá pegar o Ganeshinha para fazer a adaptação dele no gatil. Porque ele está vivendo num banheiro e não é digno para uma criança viver num quadradinho fechado. Então, ele já está terminando o tratamento de pele dele, já está 95% bom. Falta só mais alguns dias para estar liberado e aí depois eu vou castrar, não sei se vai ser já na semana que vem ou na outra. E aí depois ele vai para a adoção. Mas até todo esse processo acontecer, não dá para ele ficar vivendo no banheiro. Eu deixei, na verdade, ele no banheiro, primeiro porque eu não tinha onde colocar. Na minha casa, todos os lugares têm gato. E em segundo lugar, justamente por causa desse problema de pele que poderia passar para os outros gatos. Então, eu deixei ele isolado. E é lógico que eu tirava ele do banheiro. Eu deixava, na hora que eu prendia os gatos para um lado, eu soltava para ele correr. Eu deixei ele na gatoeira para tomar solzinho. Mas eu decidi que agora que ele melhorou do probleminha de pele dele, que eu vou soltar ele no gatil até que todo o processo, até que ele esteja pronto para a adoção, né? Até que esse processo acabe, ele vai ser livre, vai ficar com os gatos, vai poder correr como é digno de uma criança, né? Porque é isso que ele é. Tem quatro meses, quatro meses e meio. Ele é um bebezão querendo brincar e gastar muita energia. Meus gatos que lutem! Ganeshinha está vivendo aqui nesse banheiro, gente. Estou fazendo também a adaptação dele, ó. Porque ele só fazia xixi e cocô no chão. E aqui em casa, eu uso granulado de madeira. Aí eu entendi que o granulado não é tão parecido com a terra, porque ele morava na rua, né? Então, eu comprei a pipiquete, que ela é mais parecida com areia e deu super certo. Ele começou aí na caixinha e agora eu estou fazendo a adaptação. Dentro da pipiquete, eu estou pondo devagarzinho o granulado de madeira e está dando tudo certo também. Lá atrás tem as rações, ó, que já chegou, né? É o pedido que eu fiz de janeiro. Aqui tem os granulados. E é isso, é nesse banheirinho que ele está. Por isso que eu vou fazer a adaptação dele agora lá no gatil. Vou pôr a gatoeira lá e vou pôr ele lá. A criança já foi, né? Agora tem que ir atrás dele. Pronto. Ganeshinha já está na gatoeira. Já está aqui. No gatil, fazendo adaptação. Agora os gatos vão ficar cheirando ele, vão ficar... O contato visual já foi, agora é o contato através do cheiro, né? Então, agora os gatos vão começar a trocar de cheiro. Um cheira, outro cheira. E ele também vai sentindo o ambiente, vai fazendo o reconhecimento dos gatos. E agora eu vou deixar ele aqui aproximadamente uma hora. Para todos os gatos virem e poder ter esse contato com ele. Hoje é o segundo dia que eu estou fazendo essa adaptação. E eu sempre fiz dessa forma e sempre deu super certo. Não pode colocar um gato novo de uma vez, viu gente? Tem que ser primeiro o contato visual, depois o contato olfativo, auditivo e por último contato de toque até que você possa realmente soltar o gato no ambiente novo. Se não é um estresse total, briga, xixi fora do lugar e por aí vai. Tá? Eu sempre faço assim. Mais ou menos uma semana já posso estar soltando ele aqui. Bom, eu vou encerrando esse vídeo. Vou guardar os gatos agora. Espero que vocês tenham gostado. E não deixam de se inscrever se você não é inscrito. Compartilhe o canal. E daqui a pouquinho eu estou de volta. Tchau! Tchau!